Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Passou voado rasgando a avenida, abre a janela pra dar adrenalina Rodado de fora fazendo a neblina, cruza a curta No banco de trás meu beat deixa torto, banco do lado fazendo isso Cada um com um bom jeito, uma girl, os copos não acompanham Vente, joguei na bolsa da minha pé, encheu no pulso se tira quem Só como olhar a gente sem zé, então não adianta não mente 500 nomes sobraram, não adianta sem saber que eu não paro Não é onde eu uso, mas coleção no carro, esses copos me filhos estão sempre no faro Corta a melana das chamacas, cozinha cai no instante, tu instante Puro, puro, puro Puro, puro De cena branco na pista, passou voado rasgando a avenida A breja tem a lavar da adrenalina, rodado de fora fazendo a neblina Coloca a curta, banco de trás meu beat deixa torto Banco do lado fazendo isso Cada um com um bom jeito My girl, os coffee não acompanham Vente, joguei na bolsa da minha pé Enchendo no pulso se tiver quem Só como até a gente se encerra Então não adianta, não mente Quinhentos nomes eu sou barulho Não adianta sem saber que eu não paro Não é ódio, mas coleção no carro Se os coffee me filha, eles tão sempre no faro É também lá nas chamarcas A coxinha cai no instalo Não instalo Puro 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 E aí